Vem comigo que hoje vocês vão conhecer uma kitnet de 18 metros quadrados em obra. Vocês não vão nem acreditar no espaço que ela tem. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Essa é a portinha e a janelinha dela, tá? Ali já é a janelinha do banheiro. Bora entrar, fique à vontade. Eu vou colocar algumas imagens do projeto. Pra entrada já tem o banheirinho, a gente já vai deixar o lixo aqui, ó. Com iluminação. Janelinha pra sair o vapor. Chuveirinho no jeito, que tem até água saindo já, viu gente, ó. Tá até água saindo, é só tirar a tampinha que vem água. Aqui já tá tudo pronto, ó. Lá vem a água. Tem tudo, gente, ó. Ó o banheirinho já, no jeito. Espaço pra privada e pra pia. Banheiro de 1,10 por 2,10, certo? Esse corredorzão largo aqui, ó, lindo. Por que esse corredor lindo? Porque aqui, ó, vai toda a cozinha. Geladeira. Pia. Certo? Fogão. Aqui, home office. Televisão. Painel pra TV. E aqui, máquina de lavar embutida. Então, essa área toda aqui, ó, é da cozinha, home office e lavanderia. Olha o tamanho desse vidrão. Que coisa mais linda, né? Eu já mostro ali pra vocês. Virando tudo aqui, ó. Aqui vai ser a sala e o quarto. Como, Edgar? A gente vai colocar uma cama reclinável que vira sala e vira quarto. Quando for dormir. Quando você precisa pra receber uma pessoa, você vai ter todo esse espaço aqui, ó. Tudo. Pra receber sua visita. Quando você for deitar, você vai puxar sua cama e dormir aqui, certo? Aqui, ó, vai ser um espelhão com fundo. Aí, ó, com fundo de LED também, que a gente vai fazer iluminado, certo? E é isso. Iluminação. Aqui, ó. Iluminação somente aqui. Dá uma olhada. Como é bom e barato. Você não precisa colocar um mondaréu de luzes aqui e gastar aquele monte de dinheiro. Aqui não vai ser uma lâmpada só. Vai ser um trilho de lâmpada, óbvio, né? Então, são um ponto de luz, dois pontos de luz, certo? Uma casa dessa, 18 metros quadrados. E tem aqui fora também. Olha esse vidrão. Deixa eu abrir ele. Olha que coisa mais linda. E essa arinha aqui de descanso. Pode ser prendida uma rede aqui, se quiser. Aqui, ó. Já deixei pra fazer um jardinzinho. Que vai ficar uns bambuzinhos aqui, ó. Pra enfeitar isso daqui e ficar a coisa mais linda. Olha isso daqui. Isso é uma casa de 18 metros quadrados. Ah, Edgar. Isso não dá pra morar ninguém. Não dá se você nunca visitou uma pronta. Porque, se você não sabe, tem plantas de 7 metros quadrados. Então, assim. Pesquise. Pesquise que você vai ver que tem muita casa hoje em dia. Valendo muito dinheiro. Por 18 metros quadrados. Em São Paulo, uma dessa daqui, ó. Vale no mínimo uns 200 mil reais. Então, dependendo da localização, obviamente. Então, pesquise. Aqui vai ficar maravilhoso. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Então, vamos lá.